Roberto, por favor, será que você poderia falar agora, a Nextel passou por mudanças na sua tecnologia, infraestrutura de tecnologia. Quais são as principais estratégias aqui no Brasil para efeito de crescimento? Você está também com novos sócios aqui no Brasil. Como é que tem sido a sua vida nesse novo mundo? Falar um pouco da Nextel e acho que, na verdade, focar mais na transformação, que eu acho que é o ponto. Acho que a Nextel é um bom exemplo disso, é uma empresa que tinha implicitamente no seu serviço uma diferenciação e, como várias tecnologias, a gente que está há bastante tempo nessa indústria, viu algumas, o CDMA foi uma delas, umas tecnologias que foram importantes em algum momento, mas que pararam no tempo. O Aiden é um serviço 2G, é um serviço que, é engraçado, compara com 3G, o próprio uso do Aiden, seja pelo handset, seja pelo rádio, você já se diferenciava, então, a pessoa via que o usuário era um usuário da Nextel, então, ele tinha um aspecto interessante, e eu acho que a Nextel teve dificuldade nessa transição, sendo a quinta operadora no 3G, de ter realmente uma diferenciação. O nosso caminho é a diferenciação, sem contar muitos dos nossos segredos, eu acho que é aproveitar pontos onde ser pequeno é uma vantagem. Tem algumas batalhas que, sendo menor, são muito difíceis de ganhar, mas tem outras que não. Eu acho que uma delas aí que a gente tem trabalhado forte é o atendimento ao cliente. Eu acho que uma vantagem que eu tive é que eu fiquei alguns anos fora de Telecom, seis anos, então, você sente Telecom como usuário. Eu acho que as operadoras no Brasil são muito boas, mas o atendimento ao cliente pode melhorar muito, então, esse é um ponto aí que a gente está trabalhando bastante para ser reconhecido como uma referência em atendimento. Mas, voltando aí para a transformação, essa transformação digital e transformação no sentido mais abrangente, acho que é engraçado uma reflexão nossa da indústria, é que, para uma indústria como a Telecom, que tem transformação, dinamismo, evolução tecnológica no DNA, eu sinto a gente muito resistente em relação à transformação. Acho que eu até, em algum momento, trabalhei na telefonia fixa também, foi naquela época que o VoIP apareceu e ia acabar com a telefonia fixa. E acho que uma coisa que sai é que, sim, acho que a transformação vai acontecer, muitas vezes, nós, como indústria, ou operadores individualmente, temos uma agenda de tentar brecar, segurar, mas, na prática, a gente tem muito pouco controle em cima disso. Acho que o resultado final, o ritmo de transformação, ele está fora do nosso controle. Então, acho que cabe a gente abraçar ou não, mas essas tendências são muito mais fortes que a indústria. também acho que, algumas vezes, acho que essa é uma reflexão interessante, a indústria é muito otimista em relação a algumas transformações. Eu que me envolvi com o Telecom no final da década de 90, logo após os leilões de privatização, já naquela época, final da década de 90, se falava em dados. Era o app, que depois virou o ad, que virou isso, e toda semana, alguém falar que dados eram o futuro, que isso era superimportante, e demorou 10 anos para isso virar uma realidade. E muito dinheiro, tempo, energia, foi gasto num produto que não estava pronto. E eu acho que, às vezes, a gente tem que ser um pouco cético e pé no chão nessa reflexão. Eu acho que tem muito da experiência do cliente, que é uma coisa que hoje está super em moda, UX e tudo mais, mas tem isso, e quando você olha, é meio ecossistema. Quem lembra os feature phones de 10, 15 anos atrás? Eles tinham uma tela pequena, horrorosa, não era touch, então você tinha um cursorzinho, alguma coisa para navegar na tela, a velocidade era muito ruim, e o conteúdo não cabia no celular. Então, nada estava certo. Acho que a única coisa que tinha a favor era a vontade da indústria dessa coisa andar, mas nenhum elemento estava ali. E aí precisou o telefone crescer, virar um smartphone, ter um touchscreen, a rede virar o 3G, e o conteúdo do mundo virar .mob e se encaixar no formato do celular. Quando essas coisas aconteceram, a coisa deslanchou. Então, mas eu acho que vale essa reflexão. E eu acho que um ponto importante também é o que você está substituindo. Eu tenho um exemplo, eu me envolvi também com uma operação de pagamentos no celular, quase 10 anos atrás. E se você pensar, pagamentos, um cartão de crédito, ele só tem uma função. Então, é o cara crachá, dizer, eu sou o Roberto Ritz, a única função que ele cumpre ali é autenticar e dizer que a pessoa que está do outro lado do balcão é quem ele disse ser. O celular poderia fazer isso muito bem, mas até hoje, pagamentos no celular não existem. É uma coisa muito incipiente. Agora, eu acho que, de fato, isso vai acontecer, mas eu acho que nesse caso é por a gente estar substituindo uma indústria que já supre bem as necessidades do cliente. Com exceção do comércio online, onde eu acho que o cartão de crédito não funciona bem e as soluções de contorno são ok, mas também nada maravilhoso. Mas uma compra presencial funciona muito bem. POS móvel chega na mesa, digita a senha, funciona rápido. Então, tem que ter essa reflexão do que você está substituindo. O novo é para substituir o quê? E eu acho que já foi tocado aqui, pela Marcia, pela Silvana, eu acho que a mudança é uma combinação de oportunidades e ameaças. Eu acho que, falando dessa transformação digital, OTTs e tudo mais, eu acho que nós, como operadoras, também temos sido, acho que, muito negativistas em relação a isso. Se a gente for olhar de maneira mais objetiva, a grande perda que a gente teve foi um pouco do tráfego de voz indo para os serviços de mensageria, em particular, o WhatsApp. É culpa dos OTTs? Se a gente pensar o SMS, que é o grande produto das telecoms para a mensageria, ele foi um produto muito legal quando ele nasceu, acho que na década de 90. Mas ele parou no tempo. Ele não tinha multimídia, a partir do momento que as pessoas, vídeos, todo o celular virou um telefone, ele ficava muito em desvantagem, os grupos, o próprio user interface, muito menos amigável e tudo mais, realmente foi uma consequência de um serviço que claramente tinha demanda e que, evoluído, iria ocupar um espaço da voz. Então, sim, teve uma perda, mas eu não acho que é tão dramática como às vezes parece. E, por outro lado, tiveram ganhos. Claramente, hoje, dados é a principal fonte de receita de todas as operadoras. E isso é uma função da proposta de valor que existe hoje no mundo OTT. O device, se tem uma coisa que aumentou o preço são os devices, os handsets hoje são muito mais caros, a gente lembra preço de aparelho, feature phone, os low ends, como a indústria chamava lá atrás, eram muito mais baratos, mas hoje a gente tem todo mundo com o smartphone na mão e pagando por um serviço de dados em função da proposta de valor que existe. Ele é muito mais que comunicação. Hoje, ele virou quase uma utility. Acho que é interessante ver essa crise que a gente passou, a maior crise da história, de décadas, pós-pago cresceu, o que é totalmente contra-intuitivo e mostra que a proposta de valor mudou. E eu acho que é interessante, acho que até esse movimento, o pré-pago tem uma redução, que é uma questão própria dos múltiplos SIMs, naquele mundo que você tinha um preço para ligar para a mesma operadora e muito mais caro para outra, pessoas tinham vários SIM cards para fazer o on-net, isso desapareceu, então reduziu, mas para mim o aumento do pós-pago é a importância que o device teve. E acho que às vezes, para a gente, é difícil a gente entender como isso se aplica para a população em geral. A gente tem múltiplos devices, celular, laptop, tablet e o Java 4, múltiplas redes, Wi-Fi em casa, Wi-Fi no trabalho, Wi-Fi de todos os lados. Muitas vezes o baixa renda, ele tem um device e uma rede. Então, para ele, esse serviço ainda é mais importante, ele depende exclusivamente disso. Eu acho que outra oportunidade clara é permitir modelos de atendimento, de servir os clientes de uma maneira mais barata e de uma maneira mais eficiente, mais confortável para os clientes. atendimento, principalmente no Brasil, é um custo muito significativo. É impressionante quando você compara benchmarks de número de chamadas mês que todas as operadoras têm em relação à base, como esse número foge dos padrões globais. E a gente criar um modelo onde isso é feito através de um app ou a interface que seja, por voz, com inteligência artificial, com app. Mas eu acho que tudo isso vai entregar, vai sanar as dúvidas do cliente de um jeito mais fácil e mais barato para a operadora. Mas eu acho que o que falta para a gente pensar nessa evolução é realmente entender aonde a operadora, em vez de brigar com o ATT, aonde ela pode formar uma parceria com o ATT. Então, acho que é mais óbvia fazer com que os aplicativos funcionem melhor na sua rede. Hoje, acho que é muito diferente do mundo de voz. Era muito mais simples qualidade no mundo de voz. Hoje, como uma operadora, você gerencia a qualidade por aplicativo. E, às vezes, você tem um problema num aplicativo. Então, ficou muito mais complexo. Então, essa proximidade do lado mais técnico-operacional é fundamental para entregar realmente uma experiência ótima para o cliente na ponta. Eu acho que existem outras oportunidades aonde os OTTs têm problemas. Eu acho que um deles, claramente, é o billing. Isso lá atrás, o carrier billing, o billing da operadora, era um elemento importante. Se você for olhar hoje, o mundo ainda, principalmente o mundo média, baixa renda, é um mundo Android. E o Google Play tem pouco dinheiro. Grande maioria dos usuários do Google Play não tem crédito nas suas contas. Então, todos os purchases que eles precisam fazer não funcionam. Acho que quando você fala da Apple Store, é um pouco diferente. Os usuários têm mais dinheiro, mas, olhando ali, ainda é uma limitação de como você faz o pagamento disso. Outra, acho que, claro, muitos desses OTTs gastam muito dinheiro fazendo downloads. e até entre eles, você tem plataformas grandes aonde muito do funding que vem dos fundos de Venture Capital e tudo mais, vai para o marketing, que é dinheiro de marketing ou dinheiro que você paga por downloads. A gente tem um relacionamento fantástico com os clientes. Não sei que operadora ganha dinheiro fazendo downloads de OTT. Mas essa, para mim, é claramente uma parceria. produtos bons. Eu acho que uma coisa que mudou em Telecom foi a visão de SVA. Eu acho que SVA, no passado, era visto pela indústria como um todo, como um jeito de tirar alguns reais a mais do cliente, independente da qualidade do serviço. Eu acho que uma palavra que eu uso é que isso é um dinheiro meio amaldiçoado. É um dinheiro que não compensa. Então, sempre com parceiros bons, mas esse é o modelo. Eu acho que uma última reflexão, acho que é até legal que eu estou voltando para a indústria depois de alguns anos, é pensar o que mudou em Telecom nesse período que eu passei fora. E uma coisa que mudou para mim drasticamente é o poder dos fabricantes de aparelho e principalmente dos sistemas operacionais. É menos o fabricante, está falando Android e iOS. O poder deles é totalmente diferente. Então, o upper hand que as operadoras tinham no modelo de feature phone, aquele walled garden, onde o conteúdo, a experiência dependia do suporte do aval da operadora, hoje está no dono do sistema operacional. Um OTT, um aplicativo, uma empresa que não cumpria as regras de uma dessas lojas e ficar bloqueada, o business acabou. Então, como nesses anos, eu acho que teve uma perda de poder por parte das operadoras e teve um crescimento muito grande do poder dos sistemas operacionais e principalmente das lojas que viraram os grandes hubs para conteúdos e serviços dos usuários. Então, acho que essa é uma reflexão, acho que é uma tendência que já aconteceu, mas quando a gente fala dessa discussão de subir na cadeia de valor e tudo mais, se já era difícil lá atrás, onde as operadoras tinham um papel muito mais importante no ecossistema, eu acho que agora a briga ficou mais complicada e não é um acaso que as duas maiores empresas do mundo em valor de mercado são as donas dos dois sistemas operacionais mobile, claro que elas não são donas só disso, mas acho que isso é um bom elemento que mostra como eles estão fortalecidos nessas tendências futuras.